Olha que batata que eu tô ensinando vocês a fazerem, batata doce NETFRYER Batata doce já tá lavada, agora eu vou descascar Então hoje eu tô ensinando pra vocês como fazer uma delícia de batata doce NETFRYER Primeiro vamos descascar toda a batata Agora eu vou cortar a batata, eu gosto de cortá-la em quadradinhos Não muito grandes, que é pra ficar pronta mais rápido, tá? Então a gente corta assim, depois... Pronto, agora que eu piquei toda ela, vou transferir ela pra esse prato E levar pra um micro-ondas sem tempero por uns três minutinhos A batata inglesa a gente não precisa colocar Eu faço a batata inglesa NETFRYER, quem quiser pode ver aqui Sem colocar no micro-ondas Mas a batata doce, ela acaba ficando meia durinha Não fica tão gostosa Então eu sempre cozinho ela um pouquinho, bem rapidinho no micro-ondas Por três minutinhos Eu tampo aqui, ó E vamos levar ela três minutos pra cozinhar no micro Pronto, agora que a batata acabou Vou ligar aqui minha airfryer pra ela já começar a aquecer Pra uma batata, eu vou colocar 25 minutos a 200 Já vou ligar pra ela ir aquecendo E vou temperar a batata Eu acho que nem vai 25 minutos, mas qualquer coisa eu desligo antes Aqui a batata quentinha Eu gosto de temperar ela agora Depois de cozinhar um pouquinho no micro Que eu acho que ela pega mais o tempero Pra temperar aqui a minha batata doce Eu vou usar um pouquinho de alho Aí vocês temperam como vocês quiserem Eu não tenho páprica Senão eu ia colocar Vou colocar chili Não é muito apimentado Um salzinho Pouquinho de azeite Dá uma mexidinha em tudo E agora com ela já assim semi-cozida Ela vai pra airfryer Hum, que delícia Olha só, ela temperadinha Agora vamos colocar ela na airfryer A airfryer já tá ligada aqui há um minutinho Eu não tô fazendo muito Tô fazendo uma batata só Então eu acho que não vai demorar os 25 minutos Eu gosto de fazer assim Deixa ela aqui Pega um timer Programa um timer aqui pra daqui a 7 minutos ele tocar Aí eu venho e dou uma mexidinha Então daqui a pouquinho a gente volta, tá? Já tocou Agora vamos ver como tá E dá uma mexidinha Olha, ainda tá bem clarinha Então Dou uma mexidinha Volto pra cá Volto pra cá Ligo mais 7 minutos E daqui a pouco eu volto mexer de novo Bom, já se passaram mais 7 minutos Vamos abrir e ver como é que tá Hum, olha isso Praticamente pronta Olha só, sequinha, duradinha Amo Vou desligar Já tá pronta Nem precisa dos 5 minutos a mais Que nem eu falei, 25 era muito, né? Olha, tá molinha por dentro Uma delícia Vamos servir Agora só servir E aí, gostaram da receita? Minha batata doce na airfryer maravilhosa Então Quem gostou é só se inscrever aqui no nosso canal do YouTube E até a próxima Sequefoods.com Tchau Tchau